Meus amigos, agora mais uma série, o olhar sobre o mogno africano. Eu estou aqui com o Sr. Eliseu, que é um surtudo, é o único que tem o carro ivorense aqui em Goiás. É verdadeiro, tá gente? Não é o grande foliola, vulgo, não é o vulgo ivorense traço grande foliola não. É o verdadeiro grande ivorense. Meu Deus do céu. Verdadeiro ivorense. Valeu Sr. Eliseu, é o verdadeiro ivorense. A gente fala tanto, a gente quase não acha o ivorense verdadeiro. Então nem fica na nossa cabeça. Então eu vou fazer um sobrevoo aqui rapidamente para vocês verem. Nessa área aqui ele tem o ivorense verdadeiro, tem o grande foliola e tem o senegalense. Então nós vamos voar com o drone, eu vou te mostrar as folhas rapidinho para vocês verem a diferença e eu vou narrando a nossa conversa. Tá ok? Então vamos lá, vamos sobrevoar agora. É isso aí moçada, agora a gente vai dar um passeio aqui na floresta de mogno, tá? Para vocês verem o que é um ivorense verdadeiro. Eu vou chegar aqui mais perto, para vocês verem as folhas. Olha só, isso aqui que vocês estão vendo, deixa eu subir mais um drone. Olha só, essas folhas aqui são características de ivorense, tá? Por que que eu falo isso? É uma folha menor, é uma folha que fica com uma característica meio murcha, tá? Agora, tá pitando gente, porque fica, tá perto, tá? Então, por isso que a pita, mas vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês umas folhas de grande foliola. Só para vocês terem ideia o que que é a diferença chocante. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa aqui, ó, é uma grande foliola, ó. Vocês podem ver o tamanho da folha que ela é. Vocês podem ver essa de trás aqui, ó. Deixa eu chegar o drone mais para o lado aqui, ó. A de trás dela, o tamanzinho da folha, tá? Então aqui, ó, tem uma grande foliola, essa que eu estou filmando agora, tá? Vocês reparem o tamanho dela. Eu vou subir mais o drone, para vocês terem uma ideia melhor. Tá vendo aí a folha? Agora eu vou voar naquela árvore de trás dela, tá? Reparem bem o tamanho dessa folha. Agora vamos para a árvore atrás dela, que é uma ivorense verdadeira. Olha só, olha só. Uma do lado da outra, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. A diferença é brutal, ó. Essa, a nossa direita, é ivorense. Essa, a nossa esquerda, essa aqui, ó, é grande foliola. Tá vendo? Essa grande foliola, ela foi plantada aqui na área. Mas, para compor, essa área, ela tem 450 caia ivorense, tá gente? Então, vocês podem anotar aí, ó, quem está assistindo esse vídeo. Daqui a alguns anos aí, o Eliseu vai ser um grande fornecedor de semente verdadeira de ivorense. Esse pomar, eu até falo que aqui é um pomar dele, tá? Agora deixa eu virar aqui, ó, para vocês verem a floresta dele agora, tá? Agora nós vamos dar uma, dar uma subida, só para vocês terem uma visão. Olha só. Olha só, gente, que coisa magnífica. Essa área dele. Essa aqui, ó, essa aqui é a maior parte delas, ó, são ivorense, ó. Vocês podem ver por cima, olha aqui, ó. Essa aqui está vermelhinha aqui, ó. Essa ponta vermelhinha aqui, ó. Eu estava andando ali agorinha e ela é, e ela é ivorense, tá gente? Então, olha só que coisa mais perfeita. Aqui também tem alguns senegalenses plantados. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aqui, ó. Isso aqui é ivorense. Aqui, achei, ó. Um senegalense aqui, ó. Vocês podem ver que ele é mais engalhado também, ó. Característico do, ó, característico do senegalense, gente. Desculpa. Tá, isso aqui é um senegalense, ó. Então, tá aí. Uma área para vocês verem. Aqui, ó. Um grande foliola, olha aí. De longe dá para ver que é um grande foliola. Olha que imagem espetacular. Vou até bater uma foto. Dessa, 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 dessa foto aqui, ó. Uma do lado da outra, ó. Tá vendo a característica marcante que é? Então, eu espero que vocês tenham aprendido aí hoje mais essa informação, tá, pessoal? Um abraço aí e até o próximo vídeo do Olhar. Nossa, um abraço.